Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no canal. Para, 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 para tudo. Apaga a luz, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Eu e o AliExpress preparamos uma promoção pra vocês. Do dia 8 a 12 de março vai estar rolando o mega evento, 5 milhões de reais em desconto. Se liga aí, ó, tá aparecendo na tela. Esse drone aqui, ó, de 1.075 reais, tá saindo por 64 dólares, mano. Também tem esse em face aqui, ó, pra fazer o seu momento skin care. E ele de 181 reais, tá saindo apenas por 8 dólares. Agora, esse daqui, família, eu já quero pra mim. Pra fazer os meus churrascos. Esse conjunto de faca aqui, ó, que tava 527 reais e tá saindo por 33 dólares. Tem que correr, família, correr. São produtos diferentes e limitados, família. E, ó, um dos produtos que vai estar disponível do dia 8 até o 12 de março. É esse Redmi aqui, ó, Note 10, lançamento mundial. Que vai estar com 10 dólares de desconto no Redmi Note 10 Pro e no Redmi Note 10. O cupom tá aparecendo na tela, só que corre porque são apenas 3 mil cupons, hein, família. E ainda não acabou, hein, família. Também tem o meu cupom que você pode usar bastante. Usa o cupom DANI12. Você vai ter 12 dólares off pra você usar nas compras acima de 60 dólares. Válido em todo o site, todos os produtos. Então clica no link da descrição e participa. Aliexpress, hein. Sejam bem-vindos ao quadro Tocano Funk na NPC. Na edição 2021, resolvi trazer a galera da música, a galera do Trev, família. Isso é louco. Eu tô em choque porque uma pessoa de portal está aqui na minha casa, família. Vou colocar a música. Fica bem. Vocês vão descobrir rapidinho. Ó, namorado, família. Eu tô viciada nesse som. E eu nem acredito que esse cara tá aqui em casa, mano. Vamos chegar aí. É o Jorubit, cachorro. Estourou. Uh! Sou do Nordeste. Pixeira na mão, eu sou cabra da festa. Não olha pro lado, isso aqui não é festa. Sereu de morrinho, salve meus pivetes. Pra quem diria a homenagem? Minha estatua virou miragem. Eu sempre ajudei todo mundo. É a gente que colhe os frutos. Eu sou do Nordeste. Pixeira na mão, eu sou cabra da festa. Não olha pro lado, isso aqui não é teste. Sereu de morrinho, salve meus pivetes. Pra quem diria a homenagem? Minha estatua virou miragem. Sempre ajudei todo mundo. É a gente que colhe os frutos. É louco, família, mano. Dá as vezes. Dá as vezes, imagina. É louco, mano. Olha, você tá na minha casa, família. Não quer. Aí, na moral, já vai deixando o like. Quem curte é a música do Alice também. Quem não curte, já manda. Você tá perdendo o tempo. Não vai curtir, né? Não vai sentir. Mano, eu tenho o maior carinho pela galera de Fortal. Eu já fiz um show lá. Você é louco? Você já fez um show lá? Mano, ó. Você é um abracinho, um abracinho. É, a galera de lá é muito foda. Suave, né? Suave e foda. Agora, família, segundo convidado. Nossa. A família é o segundo convidado. Fala o segundo convidado. Segundo convidado é o convidado, né? Você é lançado o mundo com ele, né? Lancei aí a música com ele. Qual que é o nome do som? Esse convidado é tão bom. Vou colocar a musiquinha dele, ó. Ai, família. Quem não conhece, viu? Hit no TikTok. Esquece. Passinho, ó. Tá ligado, mano? Tá clipeando, tá clipeando. Joga roxo nessa piscina. Senta com o placo, já muda o clima. Ela gosta de adenalina. Gopa o MD nessa língua. Joga roxo nessa piscina. Senta com o placo, já muda o clima. Ela gosta de adenalina. Gopa o MD nessa língua. Negulhando copo de lim. Essa noite aqui não vai ter fim. Ela quer ficar perto de mim. Essa sorraba me lembra o Kim. Maquinista do Drimbala. Se eu tô sem freio, quero ver quem para. Disse pras amigas que eu sou mala. Elegante, sem ter traje de gala. Sei que ela me quer e não pede. Seus amigas tá na sede. Me liga pra sair da bed. Mas eu não caio nesse macete. Eu sou porra, louca mesmo. Deu pala, nós tá fudendo. Brota na base. Bebê, você não sabe o que tá perdendo. Joga roxo nessa piscina. Na moral, qual é? Daquele jeito certo pra família. As façam aí, né? Aqui tá na minha casa, família. Aqui tá em casa, né? Portal, São Paulo, tudo junto. Conexão usada. Não tem jeito de falar, né? Conexão usada. Mano, tô muito feliz de estar com esses caras aqui. Sou fã, acompanha o trampo deles. Mas na moral, hoje, o bagulho não é no trap. O bagulho é no funk. Vocês curtem o funk, né? É, a galera que ia virar álbum. Eu quero um jeitão, tipo, 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 tipo. Eu desenrolei os kitinhos aqui. Tem três kitinhos. Vocês querem começar pelo mais difícil ou pelo mais fácil? Eu não sei o que sabe, irmão. Eu não sei o que sabe. Eu não sei o que sabe, Jão. Então, vamos começar pelo difícil, família. Não sei o que eu tenho. Eu tenho de cara, Jão. Seguinte, vou tocar aqui uma vez. Presta atenção, eu tô tocando aí pra pegar a sequência. E vamos ver se os caras desenrolamam. Aqui também. Primeiro kit. Esse é o mais difícil. Vamos ver se os caras do trap vai desenrolar. Pra vocês, olha aí. Vamos. Desenrolai o trap. Não, calma porra, tem que ir. Desenrolai o trap. É, é, é. Pra vocês familiarizar. Ó, o beat do trap, ó. Tá, 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 tá. Desenrolai o trap. Dá pra fazer mais uma vez? É, só mais uma. Vou fazer esse beat aqui agora. Faz aí. Aê, não, não. Faz aí. Agora, é basicamente de cara. Essa é uma coisa, porque as mãos não saem pra quem vem. Não, eu acho muito caro. Eu acho melhor. Quem, mano? Eu acho melhor o Elson. O Elson vai começar. Vou dar uma dica pra vocês. Então, é cima, baixo. Tipo assim, ó. Esse é o primeiro, ó. Tá ligado? Primeiro os vermelhos, depois o azul. Vermelho, azul, depois o amarelo. Aí. Vamos ver se os caras desenrolam. Como é? Pode começar, vai. Airei, airei, airei. Esse aqui, né? Esse aqui, esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Oh! Começou, começou. Tem mais atrativa? Ó, você pode tentar. Você quer fazer com o beat ou sem o beat? Se você quiser fazer sem o beat, normal. Mas se você quiser começar, já começa com os dois aqui, ó. Fazendo um ritmo. É isso, né? É, esse daí é o trap. Esse aqui é o não. Não, eu vou tentar ser primeiro, depois eu tento como. Deve, devora, devora, vai. E assim? Ah, pegada, pegada. Pegada, pegada. Eu já peguei. Por isso que ele mandou ir primeiro. Aí, ó, vai. Vai pegar. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Você tem ritmo. Vai, Abraão? É esse daqui, né? Esse aí, se você quiser ir no travel ou no tutis-tuts. Vai. Tutis-tuts. Para, 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 agora. O cara é bravo, família. Na moral, na moral. Foi o que eu dei aulas por a nota. Ele chega e vai aqui, banana. Eu peguei aulas por a nota. Na moral, família. Eu pego notas para o kit do Welly, só que o primeiro kit. Eu acho, eu vou dar a minha nota. Eu dou 10 por cima. Isso é o primeiro que eu quero que dê com o Welly. Brava, hein? Caralho, comenta aqui a sua nota com o Welly, só a nota verdadeira. Coração, família. Agora vamos ver se esse porra alucado vai. Vai, vai. Vai, quero ver. Vamos 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 ver o porra alucado, família. Só para familiarizar aqui rapidinho, né? Conhece aí o Space. Caralho. Ah, mas não vai desenrolar também que eu já senti ali. Topzinho. A gente vai duplicar ali e dá certo. Vamos no treco, vai. Faz uma daqui. É isso que eu estava... Ah, com certeza. Com certeza, com certeza. Então continua a linha de raciocínio pensativo. Entendeu? Entendeu? Vai, vai, Cauê. Vai. Oh, shit! Eu vou dar 10 segundos para o Cauê se concentrar. 10 segundos, 10 segundos. Se concentra, Cauê, que essa vai ser a sua última tentativa para só a nota. Só a nota. Relaxa. É o suquinho? É o suquinho para o caso. Agora vai o kit do Cauê. Agora vai. Agora vai. Ninguém pode raios. Vai. Vai. É difícil, não é Cauê? É difícil, não é Cauê? Coordinação motora não é minha casa. É. Eu acho que dava para melhorá-los. Dá para a próxima, irmão. Dá para a próxima. Não, não. A próxima é esse lá. É que essa ideia era a mais difícil. Essa era a mais difícil. Essa era a mais difícil. Olha aí, família namorada. Agora eu já estou bem. Eu quero notas para esse kit do Cauê. Qual é a sua nota? Sincera do coração. Eu vou dar a nota 7. 7. 7, 7. O quê? Demorou. O pai desenrolou aqui mais rapidinho. É. Obrigado. Foi bom, cara. Vamos para o segundo kit agora. Eu quero agradecer esse kit. DJ Lucas Beat. É louco, Lucas Beat. Obrigada pelo beat. Esse beat daqui é o beat do bailão. É o beat do bailão, ó. Suave, né? Não. Esse daqui está aí em casa, né? Meu pai, né? Mas aí, na moral. Agora eu vou mostrar para vocês como que é o kit. Esse daqui vocês têm que desenrolar. Do laudidas, do laudidas. Suave night. Suave night, kit 2. Suave night. E aí? Qual vai começar agora? Eu começo. Mas o começo não tem de nada. Você vai começar aqui primeiro, ó. Se você quiser dar uma brincada. Papo, papo. Tem um papo, papo. Mas não precisa. Começa aqui. Aqui, ó. Você faz. Aí você já clica os dois, ó. Tá ligado? Aqui vem o pianinho. E o beat. É. Pegou. Pegou a entrada. Pegou, né? Tá ligado? Aí, ó. Você vai fazer, ó. Bom. Tá ligado? Caralho. Eu tô com pele de ti, ó. Ah, cara. Melhor é direto. Vai direto. Vai direto. Vai direto. Ah, vai. Agora vai direto. Vai direto, vai. Vai. Vai direto. 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 Não vai direto. Não, mas caralho. É que o ritmo é boda pra encaixar. Vai, vai, vai. Não, não vou fazer o normal. Vai, 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 normal assim. Aê, namorava, família, namorava. Ó, 22 do Cauê, 9, eu dou 9, dou 9. A inspection totaliza isso aí. Tá vindo, tá vindo, 9, 9. Então eu estou querendo muito de mim. Foda mesmo. É que você ia por rolo da galera, mano. É isso que eu ia por rolo, cara. Aê, família, comenta sua nota pro kit 2 do Cauê. Agora o Leris. Você vai fazer só uma vez pra mim, né? Vou fazer uma vez aqui pra você pegar, mas... Ah, não, não, eu já vi que você é foda agora. Suave. Suave, Nath, o Cauê te roubou. Ele fica primeiro analisando uma vez. Aí depois ele vai... Vai, lança do bailão, lança do bailão. Vai. 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 Vai, vai, vai. Vai. Comecei um pouquinho antes pra pegar o tempo certinho. Vai pegar, vai ficar o tempo certinho. Calma aí. Boa, mas aí ia ficar foda também só a linha de cima. Primeiro 5, 7 é mais Ó, de novo Nossa, se lembra Vai, tá pegando, tô pegando Ai, já tá ficando Vai Primeiro é o Tandar Doisinha, mano Ó, assim ó Você é louco Agora você vai se enrolar Vai, aciona Olha, eu vou fazer com o mundo Os dois Não, não, não Esse aqui também, né Esse aqui é só um loop Então tinha que ser esses dois e esse daqui É, aí você vira de novo a mesma fita Tá ligado? Então pra quadrilopar esse aqui de novo Esse de novo, aí faz de novo, porque ele é só um loop, entendeu? Pelação, vai Aqui ó Não é não Aqui não tem um ritmo, meu marido, esquece Agora vai, agora vai Vai, vai, vai Vai cortar, vai cortar Let's go, let's go Mas tá perto, tá perto, tá perto Quase, pessoal Vai Pode fazer pelo piano E aí, faz sem a intro Faz direto, ó Até com os dois juntos, ó Vai, vai, vai Você tem que fazer o kit O kit dois é fácil Mas depois ele é bônus, né? É, ele é bônus Se quiser brincar DJ, boca, beijo Sou bagulhagem Ó, na moral, eu pensei que você ia desenrolar muito mais nesse O mais difícil Não, então eu queria pegar o... Deixa eu tentar esse daí Você vai escutir, não É, é, é É, é, é É, é, é Pelo amor de Deus, enrola isso, cara do track Já era, já era Eu queria fazer a série, a nota Nós vai ter que fazer um quadro depois Nós trazendo o autotune e ela cantando no ponto autotune Não, ela costumava fazer Nós bota o tom e deixa ela adivinhar o tom Tá ligado? Aí eu vou cantar Tá ligado? Nossa, você não consegue eu acertei isso daqui Tá ligado? Tá ligado? Aí, vai Aí, vai Vamos pegar o amor de Deus Escutindo o amor de Deus Vamos pegar o amor de Deus já deu pra pegar sentiu o pé de macha comenta aí a sua nota do kit 2 do elson eu dei 9 ele tava sentindo mas não disse eu sei por aí vai pegar vai pegar a sua saideira 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 para a nota Vai, cara! Já se enrolou, já se enrolou. Dou nota 10 pra esse daí. O que você andou? Série Sexta, eu não andei. 10. Aí esse moleque tá querendo muito, irmão. É o terceiro, talvez o último kit. Vamos ver se eu tenho mais da hora ali pra eles desenrolar. Esse daqui, vamos ver se chegou. Vai em Portal. De dormir, de dormir. Vai, 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 não vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Cê conhece essa música? Ah, não chegou em Portal? Cê é louco! Essa da Estralo lá. Não, deve ter chegado. Maritinas, mas não tem. Ah, sim, estou. Mas, cê é louco? Essa daqui em São Paulo, Rio de Janeiro, que sou. Vai, vai! Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá desenrolando. Esse vai ser seu kit para nota? Não sei. Não, não, não. Então vai comigo. Não, não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha o peixeiro. Olha o peixeiro. Olha o peixeiro. Olha o peixeiro. Bora, vai, vai. Vai dormir, vai. Vai tomar, vai tomar. Vai domingo. Vai. Vai, vai, vai. Agora ele descobriu coisas novas. Vai comer. É! Faz com merda... Agora ele vai brincar! Ah! Desenrola! Desenrola! Eu não vou ter essa dilema dele! Depois que ele desenrola, foi original! Foi original! Foi original! Sempre dentro do ritmo e do beat Eu dou nota 10. Família, comenta aí sua nota pro Hit 3 do Eres, que agora vai vir um porra louca mesmo. Você vai se enrolar isso aí. Você tem que se enrolar. Se dormir... Se dormir... Ah, na verdade. Bona! Tá bom? Ele já tá tomando mais. Se dormir, se dormir... Bacto, 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 bacto. Bona! Bona! Em menos de 10 segundos, você já acorda rindo. Se dormir, se dormir... Vai tomar, tôma Vai tomar, vai tomar, vai tomar, dormindo Vai tomar, vai tomar, dormindo Mas tem um ritmo Porra louvura Tem dormiii, tem dormiiiir É menos de 10 segundos... Ô ti já tá dormindo! Toma! 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 É menos de 10 segundos... Toma! 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 Não, mas o bagulho deu uma desenrolatinha. Deu uma desenrolatinha no final, não deu família? Qual sua nota? Cris Leão, que tá na plateia. Qual sua nota pro Cauê? Oito. Oito? Vai tomar ele depois. Você tem o outro, tem o final que enrolou. Depois do vinho, você sabe. Eu falo depois do vinho, você sabe. Vou perguntar aqui também pro embaçado, que também tá na minha plateia. Embaçado! Aê família, seguente, Cauê deu uma desenrolada aí, ó. Merece ter um nome pra ficar feliz, valeu? Aê, o anel, não tá na nossa! É nóis! Não tá aí! Nossa, não tem que passar! Olha aí família, agora pra finalizar com sucesso, quem conhece isso aqui dos bairros, pelo amor de Deus, se essa aqui não tem como, ó. Fluminati! É aqui? É aqui, ó. Aqui começam. F. Meu tror de Deus que eu tô. A primeira parte eu garanto, a segunda parte tem de primeira, vai mais tarde de primeira, vai! A primeira, você acerta? Vai! Vai, calma aí! Eu gosto da média, agora vamos ver se o cabra da peste tá com a peste no bolso, ele vai desenrolar! Esse daí é o mais rico, na moral, vai! Falou que acerta primeiro, né? É! E acertou, né? Vai, 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 vai! Boa, boa, boa! 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 Aê, Marçado, qual a sua nota pro kit do Cauê? Que é louco, família! Divinho rolou, tá ligado? 10, 10! Terefino! 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 Família, comenta a nota verdadeira do Elerson aqui nos comentários, eu quero saber! Essa daqui eu vou deixar pra galera falar sua nota! É! O Cauê já foi, você já foi, né? Já desenrolou? Já desenrolou, né Cauê? Desenrolei chubulei 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 chubulei! Mas eu tô vizinho aí! Tá valendo! Isso é isso! Tocando pro Cláter na MPC qual a meta de like? Bota a meta de like! A meta que vocês falarem a galera vai bater! 200! O que? Quem dá mais? 200 mil likes! E aí? eu duvido, eu duvido aí se vocês baterem 200 mil likes é porque vocês é porra louca tchau quem não vai ajudar a dar o like vai conhecer a peixeira eita aí família, 200 mil likes é a meta desse vídeo se não deixar o like o Elison vai atrás de você com a peixeira no rosto aí não vamos dar um, ligar com a presença tamo junto, Cauê aí família, se você gostou desse vídeo, deixa o like no sozinho se inscreve no canal se eu ainda não for inscrito se você não tá ligado, mas é foda, mas é moda e não tem culpa de ser a melhor do bairro eu tenho o que quis falar tá tudo bem, pra mim tá bom eu likei meu casamento, mas não largo meu bailão tá tudo bem, pra mim tá bom eu likei meu casamento, mas não largo meu bailão meu bailão eu tenho o rosto que caiu de novo RD